Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você está ativando a opção de espaço automático após uma pontuação lá dentro do seu texto, após você fazer uma pontuação de dentro do seu texto que você está digitando e em seguida Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você está ativando a opção de ter um espaço automático após realizar uma pontuação dentro do texto que você está digitando Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso venho até em sistema e dentro de sistema venho até em idiomas e entrada Aonde terá a opção de teclado na tela, você aperta nessa função, venho até em digitação em vários idiomas, logo após isso venho até onde tem correção de texto E dentro de correção de texto você vai procurar pela opção de espaço automático após uma pontuação Então no meu caso já está desativado, estarei ativando essa opção e a partir desse momento já estarei realizando essa função automaticamente aqui dentro do meu celular No teclado, após digitar qualquer texto, então é uma configuração muito simples de estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais, espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE E aí E aí